A mulher foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros na cidade de Professor Jamil. Ela foi vítima de um crime brutal. Teve parte do corpo queimado por outra mulher. Testemunhas contam que essa mulher que foi presa por tentativa de homicídio foi namorada, teve um relacionamento com um homem da cidade, Professor Jamil. Esse mesmo homem, esse mesmo rapaz, teria ficado pelo menos uma única vez com a vítima. Um lance casual. Não foi nada sério, nem chegou a ser um namoro. Mas que foi o suficiente para acender a ira, a raiva dessa ex contra a vítima. De acordo com as testemunhas também, ela já teria feito várias ameaças há um bom tempo. E até mesmo teria agredido essa mulher. Mas na madrugada de domingo, ela decidiu ir até o endereço da vítima lá. Ela jogou álcool contra a mulher e atiou fogo. Essa vítima teve ferimentos pelo rosto, tórax, abdômen e outras áreas do corpo. A equipe policial militar, ao se deparar com a situação, iniciou o direcionamento do socorro, onde a vítima foi, inclusive, atendida, muito bem atendida pelo corpo de bombeiros, que foi levada até a cidade de Goiânia, através, inclusive, do uso de um helicóptero do corpo de bombeiros. A polícia militar, então, de posse de informações colhidas ali no local, teria, então, identificado quem seria a autora do crime e iniciou diligências para encontrá-la. A responsável, por tamanha crueldade, foi presa pouco tempo depois do crime. Após uma série de diligências realizadas pela equipe policial militar plantonista do professor Jamil, os policiais conseguiram localizar e prender a autora do crime, que foi imediatamente encaminhada para a delegacia plantonista na cidade de Caldas Novas, onde ela foi autuada e presa pelo crime de tentativa de homicídio.